Boa noite amigos e amigas, acompanha Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para resolver mais uma questão do exame de suficiência Mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas Material totalmente grátis para estar se dando para o exame de suficiência E estar se dando bem aí na carreira de técnico, de contador E até porque não em concursos públicos, onde a contabilidade, a auditoria São assim assuntos que tem um peso bastante relevante para você poder estar sendo aprovado O meu contato no Facebook é o facebook.com.com.br O e-mail é contabilidadetv.com.br Pode estar entrando em contato Hoje vamos resolver mais uma questão do exame de suficiência da prova de bacharel A questão número 36, da primeira prova do ano de 2014 O assunto é código de ética, vamos estar resolvendo ela juntos 36, com base na conduta do profissional da contabilidade Estabelecida no código de ética profissional do contador Código de ética profissional do contador, o CEPC Julgue as situações apresentadas nos itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta Ele vai dar aqui três situações para a gente E ele quer saber aqui, na verdade, o que que infringe o código de ética profissional do contador Das situações descritas acima aqui O que que infringe? O que que é errado aqui nessas situações? A gente vai ter que ver o que que é errado nessas situações Numerar, né? Se a primeira situação é certa, se ela é errada Se a segunda situação aqui, ela é certa ou ela é errada E se a terceira situação é certa ou errada Ver o que que está errado, né? O que que infringe o código de ética e marcar como resposta, né? Essa aí que é a alternativa correta Então vamos lá ler juntos Em 15 de 4 de 2013, o contador foi contratado para assumir a contabilidade de um grupo empresarial O contador contratado exigiu que, na publicação das demonstrações contábeis do exercício de 2012 Elaboradas, supervisionadas, fiscalizadas e assinadas pelo contador anterior Apresentadas em 20 de 4 de 2013, fosse divulgado o seu nome como responsável técnico Bom, aqui na situação 1, está bem claro, né? Que infringe o código de ética, que está errado O código de ética é uma questão, assim, de bom senso, né? Na situação 1, ele fala que teve um contador anterior que fez todo o trabalho, né? Ele supervisionou, fiscalizou, assinou, né? Fez todo o trabalho E aí chega o contador novo, né? Ali na data posterior, né? No dia 20 de 4 de 2013 E ele fala aí que ele quer que o nome dele seja divulgado, né? Como responsável técnico, sem ele ter feito absolutamente nada, né? Isso aí é totalmente antiético Afinal, você não pode estar aí, né? Levando todo o crédito aí, né? E toda a responsabilidade aí do contador anterior Então, a situação 1, ela infringe o código de ética Ela está errada, né? Não é legal agir desse jeito Na situação 2, ele fala Bom, aqui também infringe o código de ética, né? Você jamais pode fazer isso com o seu cliente Não interessa se ele está sendo inadimplente, né? Não interessa Você não pode reter documentos Como uma chantagem aí pra poder estar citando bem, né? Então, essa situação 2 aqui é um absurdo, na verdade Ela infringe totalmente o código de ética Então, né? Pode marcar aí Aí na situação 3 Um contador se recusou assinar uma demonstração contábil Pois foi efetuado o registro contábil Autorizado pela administração Que implicava a produção de uma informação em desacordo Com as normas brasileiras de contabilidade Bom, aqui o contador agiu certinho com o código de ética Ele se recusou assinar uma demonstração contábil Que estava aí cheio de coisas erradas Foi um negócio que implicava a produção de informação Em desacordo com as normas brasileiras de contabilidade Resumindo, né? As demonstrações estavam em desacordo com as normas brasileiras de contabilidade E o contador se recusou a assinar essa demonstração Perfeito, né? Corretamente Isso aí é ético Seria antiético, né? Se ele sabendo que está tudo em desacordo As demonstrações contábeis, né? Ele fosse lá e assinasse Aí seria antiético Mas nesse caso aqui ele agiu corretamente Portanto, né? Agiu aí, né? Infringindo o código de ética Desrespeitando o código de ética Apenas aí a situação 1 e 2, né? Sendo aí o gabarito da questão E letra D De dado, né? Perfeito aí Então é isso, galera, né? Situação 2 é a mais absurda que tem, né? Você vai reter documentos aí, né? Isso aí não pode Imposto de alguma pensar em fazer isso Não é reter documentos dos seus clientes Não é como uma chantagem Isso aí é um absurdo Sendo aí gabarito da letra D de dado Então é isso, galera Se ficou alguma dúvida Mande um e-mail Entre no Facebook, né? Pode estar deixando as dúvidas aqui no YouTube mesmo também E é isso Aquele abraço Sucesso aí na queda de computador De técnico Valeu Deus abençoe